Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, como vocês estão no dia de hoje. Hoje estou aqui com a minha amável filha para fazermos um desafio que fazia muito tempo que não aparecia nesse canal, gente, que é o desafio... peraí que eu esqueci o que é o desafio, tá? Tá aqui a cola. 10 segundos, 1 minuto e 10 minutos, que basicamente a gente vai fazer o primeiro desenho com 10 segundos, todos do mesmo personagem, o segundo desenho com 1 minuto e o último a gente vai ter mais tempo, que vai ser de 10 minutos. Eu sempre fiz esse vídeo aqui sozinha, só que hoje eu trouxe a Helena para fazer comigo para a gente comparar o que cada uma consegue fazer com determinado tempo, tá? E aí, gente, a gente pensou muito sobre os personagens, qual personagem que a gente ia desenhar, ficamos aqui horas e horas, até que a gente descobriu que vai sair o filme novo, a gente já sabia na real, mas a gente não estava lembrando, né? Vai sair o filme novo da Pixar, que é o Inside Out 2, o Divertidamente 2, em português, aqui chama Inside Out, eu particularmente prefiro em português, né? Divertidamente, faz bastante sentido, né? Bem legal. Quem ainda não viu o filme 1, gente, assista, porque vale a pena, é um dos filmes, assim, mais recentes da Disney, mais legais que tem. A gente ainda não viu o trailer, a gente vai ver agora. Uma coisa legal, pessoal, para quem já assistiu o filme, sabe que existem... É sentimento, filha, que fala? Emoções? Sim. Tem as emoções na cabeça da menininha, né? Que são aquelas que a gente já conhece, tipo a alegria, a tristeza, a raiva, que é esse vermelhinho aqui, que parece um cara de escritório. No Divertidamente 2, vai sair... Aliás, no Divertidamente 2, eles vão lançar mais algumas emoções, então vai ter a inveja, a invejosa... Já tem, ó, é a verde? Não, é a nojinho. Ah, nojinho, sim. Inveja é outra coisa. Ah, nojinho, com o fundo. Vai ter a invejosa, vai ter... Eu não sei direito quais são. Vamos ver o trailer aqui, aí vocês já assistem com a gente também. Vamos fazer um react, Helena. React? React pra vocês. React do Itebilu. React do Itebilu, agora é o react do Divertidamente. Vamos ver. Essa já é uma personagem antiga, né? É. A tristeza... Também é antiga pra caramba. Eu vou pôr minha mão na frente assim, gente, pra... Vamos precisar de protetor bucal. Medo? É o medo, é. Isso não é nada. Nojinho. Que bom tela notícia. É, os quatro ainda existem. 13 anos. A menina tá mais velha. Eu acho que aí ela vai começar a acrescentar alguns sentimentos na cabeça dela. Como eu sou mãe, eu percebo que chega aos 13 anos, muda muita coisa na cabeça do adolescente. Eu acho que é isso que vai acontecer. Muito interessante isso. Agora tá tudo, se ele contou... O que é isso? Gente, o que é isso? Ó, pela cara dele, eu acho que é a ansiedade. Ele tá com uma cara de extremamente ansioso pra fazer alguma coisa. Se não for, gente... A inveja, ela é inveja mesmo. Ah, ela é tão bonitinha. Ah, essa é tipo, como se fosse... Ela tá cansada. Tipo, preguiça. Seja bem-vindo, ator. Ah, ele é grandão. Que da hora, gente. Ó, eu acho que eles interpretaram na forma de desenho muito bem os personagens. Tipo assim, as emoções, na verdade. Na forma de personagens, muito bem. Porque quando a pessoa é muito grande, eu sei porque eu sou grande. Você chega no lugar e já olham pra você. E aí você fica constrangido e com vergonha. Não tem como. E aí colocaram a vergonha gigante. Muito da hora isso. Quer dar um soquinho? Dá um pouquinho. Tipo, meio inseguro, né? Com a mão suadinha, né, amigão? Com o cofrinho pra fora. É, ansiedade, filha. É, daí ela foi adquirindo novos sentimentos, né? Sozinha no ensino médio. Por causa do velho pelo novo. A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Ah. Ainda não fez a mochila. Eu sou a pior. É uma prévia dos próximos dez anos. Bora, a Riley precisa da gente. Já te voltei em alguma roubada? Agora eu sou. O que que é isso? O abismo do sarcasmo. Sarcasmo? Oi, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Oi, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Ai, que gente mais besta. Ah, esse filme vai ser bom, hein, gente? Muito bom, Taylor. Gostou, filha? Eu sei. Então, pessoal, como vocês viram, tem esses novos personagens. Eu achei que eles mandaram muito bem na questão da menina estar mais velha. E ela adquirir essas novas emoções, né? Porque conforme a criança deixa de ser criança, ela vai mudando o jeito e adquirindo novas emoções. 13 anos é uma idade muito disso. Achei muito legal. Achei muito legal o jeito que eles representaram também as novas emoções. Tipo, a vergonha. Eu não entendi por que que a inveja é pequenininha e tão fofa. A ansiedade, ele tá com cara de maluco, maníaco. Acho que fez bastante sentido. E o outro, que era aquele preguiçoso lá, mulher e homem, sei lá. Eu achei muito da hora também, que ela tava com a cara do desânimo. Como que você vai querer desenhar, Helena? Vou deixar você escolher entre os quatro novos. Quer que eu escolho? Nossa, Fiquinha. Ahn... Eu vou escolher a inveja. Ahn? Você achou que eu escolheu a vergonha, né? Não. Vamos começar com a inveja, então. Ahn? Gente, peraí. Tem um negócio que eu acho lindo no primeiro filme, que é aquele elefantinho. Ele é muito lindo. Quem não assistiu, assista. Você vai se emocionar com ele. Eu tenho até uma pelúcia dele. Deixa eu passar pra vocês. Big Bong? Big Bong. Big Bong. É esse mesmo? Peraí. Tem cheiro de doce. É? Ai, gente. Ele é muito lindo. Fala sério. Ele tem cheiro de algodão doce. Nossa, ainda tá com cheiro forte. Ainda tá. E já tem mais de um ano que eu comprei ele. Mais de um, né? É, bem mais. E, gente, assistam. Quem não viu o primeiro filme, assista. Quando você vê esse personagem aqui, você vai chorar. Bonitinho, né, filha? Vamos começar, então, com a inveja. Olha, gente, como ela é fofa. Nem parece que é invejosa. Mas ela não parece uma inveja do mal, né, filha? Muito fofa. Tá, gente, eu vou colocar ela de referência aqui, porque não é um desenho pra gente fazer de cabeça. Até porque a gente tá vendo pela primeira vez. É. A gente só vai ter tempo determinado pra isso. E pouco tempo. Deixa eu pôr aqui o cronômetro. Tá pronto, Helena? Eu já vou dar play. E aí, observa bem a imagem. Vou deixar aqui na nossa frente, ó. Observa bem. 30 minutos? Não. 10 segundos. Tá doida? Foi você que colocou aqui, né? Eu nem toquei. A Helena já tá querendo roubar, gente. Mal começou. Antes da gente começar, eu já quero que vocês coloquem aí quem foi melhor em cada rodada, hein? Hoje não tá valendo nada. Apenas a opinião de vocês. Vamos regar a plantinha do engajamento. Todo vídeo tem alguém colocando a plantinha do engajamento pra ser regada. Quem que vai colocar aí nos comentários? Nem começou. Nem começou. Pra mim. Quer que eu tire isso aqui? 3, 2, 1, valendo. Ai, nossa, a folha saiu do lugar. Nossa, acho que eu errei no tamanho. A minha tá sentita. Não é possível. A minha tá sentita. Você, meu robô, tá sentita essa. Gente, já pode voltar na minha obra de arte. Calma, Helena. A minha tá sentita. Calma, Helena, calma. É que você se desesperou. Em minha defesa, ó a caneta que eu dei pra Helena. É que ela fez assim. E queria que saísse. Essa aqui você tem que desenhar bem certinho, Helena. Senão não sai mesmo, ó. Tá com tinta. Eu vou até ficar com a tua e vou te dar a minha pra você ver. Ó, gente, vamos analisar. Obra da Helena em 10 segundos. Tá bom, cara. Tá? Minha obra em 10 segundos. Agora a gente vai ver a original. Qual ficou mais parecida? Não sei. Nenhuma. Nenhuma. Essa. Ou essa. Ah, gente, mas, ó. Pelo menos traço a gente fez, ó. A cara de vesgulona ficou igual. Tá, agora a gente vai ter um pouco mais de tempo, filha. 10? Não, não. Quanto é? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto dá pra caprichar, hein. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Ela tá chegando a tremer, ó. Posso? Você vai fazer com o quê? Ó, não chora, hein. Que essa aqui é ótima. Essa aí tá perfeita. Chora mais. É. Minha não tá chorando aqui, por não ocupar na caneta. 3, 2, 1, valendo. Tá começando com o olho também? Eu tô pra ter um ponto, né, de onde começar. Tchau, 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 tchau. 10. 9. Ô, louco, filha. Esse foi o de 1 minuto. Vamos analisar, ó. Esse aqui da Eleninha é de 1 minuto. Filha, ficou muito bom pra 1 minuto, eu achei. Porra. O meu, gente, eu já não posso dizer o mesmo, né. Mas eu tentei, amiguinhos. Ó, 1 minutinho. Vamos agora para o último dessa rodada, que talvez a gente consiga até pintar. Esse aqui, filha, não precisa fazer de caneta, né. Dá tempo de fazer de lápis, de apagar, de fazer tudo que você quiser. Tá? Você quer um lápis? Ah, sim, por favor. Ó, vou te dar o lápis do Santana Azul. Esse é antigo, hein, gente. Quem lembra desse lápis? Nossa, ainda tá aqui. Ó, uma borracha pra senhora. Thank you. You welcome. Uma borracha pra mim. Tá pronta? Uhum. Posso começar? 3, 2, 1. Valendo 10 minutos. O que você achou dessa personagem, Helena? Ah, eu achei bonitinha. Será que ela é chata? Porque é inveja. Nossa. Será que ela é viciada em celular? Não, acho que é aquela outra, sabe? Tipo, cansada, assim. A Boris? Sim, que tá com o celular. Ah, faz sentido. 8 minutos, Helena! Já? Já. Nossa, essa personagem tem um formato de cabeça difícil de fazer. Hum. Você tá achando fácil? Não. Tô achando muito difícil, gente. Ela tem o meu cabelo atual. É mesmo? Acabou de Cruella. É. Você acha que ficou parecido com a Cruella? Sim, no filme. Olha que chique. Novo, que lançou uns anos atrás. Eu gostei. Nossa, aquele filme é da hora, né, filha? Nossa, muito. Nós tem o Blu-ray. É mesmo. A gente precisa assistir. Eu já assisti mais tarde, o que você acha? Não tá afim. Não, tá tarde já. Você vê, né? 8h40, filha. Você é uma véia? Que que é isso? Não sei. Tá tarde já. O meu tá ficando patético. É sério? Não tá, não. Olha aqui pra você ver. Não dá. Tá compenetrada? Sim. Olha, gente, a bicha nem pisca aqui do meu lado, tá? E eu falando aqui, mas que é a boca. Você vai querer pintar o seu? Vou ver. Se dá tempo. Eu não tô conseguindo acertar essa boca dela. Tô achando muito difícil. Ah, sim, é. Pra mim, ela parece mais uma pessoa deslumbrada do que a inveja. Vamos ver como que vai ser essa inveja do filme. Porque geralmente a inveja é um sentimento muito feio, né? Será que é ser, tipo, nossa, o que é muito isso? Ah, eu acho que é mais uma inveja inocente, né? Não é aquela inveja, tipo, aquela coisa horrível, que fica falando mal dos outros. Acho que não é isso. Posso pegar uma? Não. Outra caminha? Pode. Ela é fina? Tem uma fina? Tem uma fina. Eu tinha tirado, agora você não queria. Agora que eu guardei, você quer. Pô, pega o balde aí, minha filha. Tem que ir. Nossa, falta seis minutos só, Helena. Oh my god. Não sei nem se eu vou sair do lápis. Não, é, a boquinha é difícil. A boquinha, né? Nossa, já tá na metade do tempo, Helena. Isso ainda tá no rascunho. Eu tô... Ai, eu tô sem prática pra fazer esses personagens assim. Como? Bem cartunzão, sabe? Preciso treinar mais, gente. Tá, vou contornar. Tá faltando apenas quatro minutos, Helena. Já? Sim. Será que a gente vai conseguir pintar, filha? Vou ficar quieta. Eu não consegui dar o formato, eu acho, direitinho, que eu queria pra cabeça dela. Com esse tempo. Você conseguiu, filha? Ah, vamos entrar. Teria que ficar mais tempo no rascunho, né? Hum. Lembrando, gente, que essa é a primeira vez que a gente vê essas personagens. E também é a primeira vez que a gente desenha, né? A gente nunca desenhou elas. Sabe que aqui no canal eu já desenhei divertidamente há muitos anos atrás? Nossa, eu lembro. Tipo, gente, o canal não tinha nem dez inscritos, eu acho. Eu acho que tá disponível aí, quem quiser ver depois, procura um vídeo muito antigo. Quando saiu um... Nossa, então já faz muitos anos que saiu o primeiro. Foi em 2015 que lançou. Caramba, tudo isso? Eu achei que era um filme bem mais novo. Não, foi nove anos. Nossa, filha mesmo. Ai, tu cadê as canetas? Eu te deito aí, não sou eu, mano. Não, não, eu te colorei. Colorei, colorei. Tá ali, ó. Ó o tempo, Helena. Tá passando o tempo, Helena. A gente nem vai lembrar de pôr as canetas antes, né? É. Uau. Filha, eu acho que você vai conseguir pintar, sabia? Será? Ué, o PPV vai atrapalhar a gente. Ué. Nossa, eu achei que dez minutos era o suficiente pra desenhar ela completa. Não é, né, filha? É. Pra gente fazer ela bem bonitinha, vai precisar de quantos minutos? Uns vinte? Nossa, é. Será que vinte minutos? Seria bem melhor? Desculpa. Ó, gente, a Helena interferindo aqui. Falta um minuto. Nossa, eu acho que eu queria pintar o meu, hein, que tá? Será que no próximo a gente muda pra vinte minutos? Não. Pra gente poder pintar? Porque eu queria fazer um bem feitinho. Eu tomei. Ai, gente, dez minutos é muito pouco. Vacilamos, filha. O próximo vai ser vinte minutos, o último. O que você acha, Helena? Sim. Vamos trocar o tempo. Porque eu dez minutos não deu. Agora que eu ia começar a pintar, a Helena teve que correr o dela, ó. A pintura tá parecendo que tá com a máscara facial de pepino no rosto. Ai, meu Deus. Ah, o meu acabei agora o rascunho, hein, minha gente? Ó, nem vai dar pra pintar. Ah, não. Essa personagem merecia mais carinho, pelo amor de Deus. Nossa, tá sem tintão, né? É, não. Tem que ser vinte minutos, filha. Nada a ver. Nada a ver. Nossa, filha. Sinceramente, eu não sei qual ficou pior do meu e o seu. Nossa, não sei também. Eu colori. Ah, não vem, não. O que tá parecendo que tá com a máscara de pepino no rosto? Não vem com esse papo, não. Eu colori. E eu contornei. Cada uma, viu? Ó, gente. Helena é a personagem dela com máscara de pepino, que acha que vai ganhar pontos só porque pintou, me poupe. E a minha, que também não ficou lá essas coisas, mas pelo menos eu contornei. Ah, sim. Tá, gente. Essa foi, então, a inveja para a inveja de ninguém, porque não tem como ficar com inveja disso. Helena, eu achei que o seu de um minuto ficou melhor que o de dez. É sério? Como isso foi possível? Eu não sei. Eu não sei, filha, mas foi o que aconteceu. Ó, então temos aqui a evolução deleira, que parece que esse é o de dez minutos. E aqui temos o meu. Também não tá lá essas coisas, né, gente? Mas a gente tentou, isso que importa. Eu acho, filha, que pra gente fazer jus a esse desafio, a gente vai ter que aumentar o tempo. Sim. Eu acho, pessoal, que, por exemplo, a gente pode fazer um minuto. Não. Tinha um outro tempo que eu usava. Deixa eu ver aqui no meu próprio canal. Pera aí, gente. Quinze? Eu já fiz de uma hora. Aqui, gente, ó. Uma hora, dez minutos e um minuto. Mas eu acho que uma hora é muito. Já fiz de dez minutos, um minuto e dez segundos. E já fiz de trinta minutos, três minutos e trinta segundos. Nossa, trinta minutos dá pra fazer uma obra de arte, Helena. Vamos tentar fazer isso, só que a gente... Você achou difícil de desenganar o papel de sombra? Eu também acho. Isso que eu ia falar. Vamos fazer assim, ó. Vamos aumentar as folhas, que essa folha aqui ficou um flop, gente. Muito pequenininha. Muito pequenininha. Mas a gente tentou, filha. Qual que vai ser o próximo sentimento? Escolhe. Imagina o inseguro lá, aqui nessa mini folha. Essa folha aqui também foi um erro pra gente. Então vai ser agora três minutos. É isso? Sim. Trinta segundos, que já é um tempo bem melhor. Vou anotar aqui. Três minutos e trinta minutos. Escolhe, filha, pra gente. Pega o iPad aí. Escolhe o personagem. A máscara de pepino. Parece. Máscara... Gente, que lindo desenho, ó. Eu, hein. Qual foi a sua inspiração, Helena? Máscara de pepino. Escolhe o que você mais gostou. Dos que sobrou. Tá. Sobrou... O bored? Bored? Sobrou... O ansiosão. Que parece o papai, o ansioso, o jeito dele. E sobrou... O gigantão. Deixa eu ver o pôster. Olha, gente, que legal o pôster. Tem todos eles, as antigas emoções. Novo, 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 né? E os antigos. Ah, esses dias eu fui lá na Disney, gente, ó. Eu vi essa personagem. É muito difícil. Eu até tirei uma foto dela. Sim. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a triste. Ela é emo. Eu tirei a foto dela de lado dela, me viu e falou, olha, outra emo. E ela me deu tchau. Essa aqui ia ser legal desenhar também, a tristeza. É, mas não é um personagem novo. Não. Ah, não precisa ser o novo, né? A gente já fez aquela esquisita. Pode escolher qualquer um, precisa ser o novo. É, quer fazer uma laranja? Esse estranho? Sim. Tá, escolhe uma pose pra gente fazer. Nossa, que bizarro essa. Essa tá bizarra. Olha, gente, um gato besta. Olha, esse é um gato besta. Só riu. Esse? Ah, esse ficou legal. Ansiedade. Nos cinemas, dia 14 de junho, ó. Legal. Esses dias a Helena foi ver o Kungu e Fupana. Você gostou, filha? Sim. O novo. Tá, primeiramente, a gente precisa de uma folha maior, né, filha? Porque aquela folha tá buó, gente. Nossa. Muito ruim, ó. Eu vou pegar seis folhas grandes aqui pra gente. Do sketchbook. Dá uma dó arrancar, né? Mas tem que usar, né, pessoal? Nossa. Sabe o que eu fiquei com vontade de fazer, Helena? React das animações que vai ter esse ano. Quer fazer comigo? Sim. Ah, gente, vocês querem que eu e a Helena façam um react? Tem tudo a ver com o canal. A gente põe todas as animações. Vai sair Minions. Vai sair o Simba. Eu não sei, o Simba é uma animação, né? Não faz, não faz. Não faz. História, é. O Inside Out 2, a gente já reagiu aqui, né? Tem o Garfield. Ah, é? Eu queria assistir esse. Então, vamos fazer um react. Aí, pessoal, se tiver mais vídeos que vocês queiram que a gente reage de animações ou curtas, deixa aí nos comentários, tá? Os nomes das animações, os curtas. Ah, e qualquer coisa. Os trailers. Enfim, pessoal. Tá, filha, vamos começar então com de... Trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos já é um tempo considerável, né? É bem melhor do que... Anota aí. Trinta segundos. É. Eu acho que eu vou fazer de lápis, filha. Não, vou fazer de caneta, vai. Você vai querer essa aqui, fudendo o suco? Valendo, né? Ah, é muito melhor, né? Com a folha desse tamanho. Nossa, já tá parecendo uma bunda isso aqui. Deu tudo errado, meu. É, meu Deus. Faltou dez. Nossa, que boca feia de dente que ele tem, né? Parece um tron. Cadê o cronômetro? Acabou, o que que aconteceu com o cronômetro? Tá, vergou esse celular. Dormiu, que tipo de celular dorme? O celular parou do nada. Que tipo de celular dorme? Tá, mas ó, a gente conseguiu, filha. A gente fez, a gente fez. Por que que o celular parou, filha? Tá em que modo? Não sei. Esqueci. Modo esquisito. Tirou uma foto do nada, beleza. Tecnologia. Palmas, Sato. Tecnologia. Tá, ó. Eu acho que dessa vez, com a folha com espaço, a gente saiu muito bem, filha. Gente, ó, o da Helena. Ficou muito da hora. Trinta segundos, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Nossa, vai tirar dez? O meu, ó. Tá parecendo um primo, que eu não vou revelar o nome. Também achei que ficou bom. Vai, filha. Então aí, gente, ó. Esse é o cara. Ficou bom. Agora a gente vai pro de três minutos. Três minutos, ó. E o último de trinta minutos, hein. Ah, trinta. Ah, tem tempo. Vamos lá, ó, gente. Três minutos. Terceira troca de caneta. Três minutos. Fala aí, né, Helena? Já tá começando com... O quê? Com o olho? Nossa, por que não? Por que eu comecei com o lápis? Você começou com o lápis? É, não sei por quê. Vai ficar mais perfeitinho. Não. Esse bicho, ele parece fácil desenhar, mas não é tanto não, gente. Não. Quantos dentes ele tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Obrigada. Eita, eu falei o número errado. Mentira, eu falei... Nossa, mas a gente sobrou um pouco na boca. É, tudo bem, velho. É, com três minutos não dá pra fazer perfeito também não, viu, gente? É difícil, né, filha? Sim. É muito difícil, tá? Nossa, a mão do meu ficou gigante. Não esquece do cabelo. É, o cabelo é o mais importante dele, porque assim tá parecendo só um xarope qualquer. Falta um minuto. Tá, eu deixei o cabelo pro gran finale, né, Nenó, que agora eu vou encher com um coqueiro aqui, ó. Eu vou encher um minuto de cabelo enchendo aqui, gente. Um minuto de aplique pra vocês, ver o que tá sobrando. Ah, três minutos até que deu pra fazer alguma coisinha, assim. Não ficou ótimo, né, gente? Mas assim, já foi melhor do que o outro tempo que a gente teve ali do outro... da outra personagem. Aí, ó... Ah, Helena, arrasamos Toca aí Arrasamos, filha Pessoal, olha só Nossa, a caneta até borrou minha mesma A diferença de 30 segundos Para 3 minutos já é muito grande, ó Vral Eu acho que a gente vai se sair muito bem agora no último, Helena Nossa, 30? Eu acho, gente, 30 minutos é muito tempo Só que no celular acabou a bateria Eu vou ter que pôr para carregar um pouco Porque o da Helena está no modo soneca e ela não sabe tirar e nem eu Muito que bem, amigos Já separei as canetas aqui, ó, dessa vez Vou deixar aqui para a gente não ter que ficar levantando A Helena conseguiu tirar o modo soneca do celular dela O meu foi carregar Soneca Agora é 30 minutos, filha Posso? Não Desobedecendo a mãe Desobedecendo a mãe ao vivo Claro que pode, filha, é brincadeira Ó, gente, 30 minutos Então A gente vai ter que pintar Desenhar Fazer tudo Tá, filha? Tá aqui as canetas Não tem desculpa para não fazer agora Tá aí as canetas E pronto 30 minutos Tem um tempão, filha, para desenhar Não precisa acelerar Mas lembre-se que o tempo passa Não precisa correr, mas também não pode ficar olhando para frente Não, não Valendo, gente Agora, sabe o que é mais legal que eu estava sentindo falta? Fazer o rascunho Isso aqui é fundamental no desenho Quando você não faz o rascunho Fica muito difícil, né, filha? Nossa, assim Então a melhor coisa é você poder rascunhar antes Você acertar as proporções, né? Nossa, ele usou uma calça esquenta coração, né? Agora que eu reparei Você sabe o que é isso, filha? Que vai até para cima É, parte do coração Arrasou, filha? A calça que a Helena tem que usar na escola O bullying da própria mãe Mas aí, todo mundo tem que usar, não é, filha? A calça esquenta o coração Ai, Deus Ele tem uma botinha hipster Que chique Que chique Nossa, ele tá magro, né? É um banhito Churriado, né? Isso aqui é churriado, filha? Não Magrelão Tá churriado O corpo dele não é fácil fazer Vai, né? Corpo churriado O que, filha? Como que é a dica? Faz um churro? Não sei Vocês viram que a Helena desistiu de me dar a dica, né, gente? Ela desistiu de me dar a dica Você desistiu de me dar a dica Gente, se vocês tiverem também sugestões de algum personagem Pra gente fazer nesse estilo de vídeo de desafio, assim, de segundos Também deixe nos comentários, tá? Porque a gente sempre tá lendo Eu vou dar corações Muitos corações no vídeo de hoje Pra quem comentar, tá? Então você Dê sugestões decentes, hein? Não vai também me xingar Não vou ver Eu vou ficar chateada Vou chorar no banheiro depois Ó, com o rascunho eu deixei o rosto pro final Eu não sei por que que eu fiz isso E com o... Como eu fiz aquela hora lá tudo de uma vez Eu comecei já com o olho Porque, né, não adianta o personagem só ter corpo Agora eu já comecei diferente Você também, filha? Você deixou o rosto pro final, né? Nem tanto Ah, tá mistura Ai, não tava gravando Sério? Não Brincadeira Just kidding Helena, eu sabia que eu achava que era Just killing Eu tava rindo Tava matando É, just killing É kidding Eu falava, gente, que tanto esses gringos matam os outros, né? Just killing Eu falava, como assim? Depois que eu fui entender Eu amei Uma vez eu vi um cara que ele virou um meme Mas os brasileiros ficam bravos com ele Com o dono do restaurante Porque ele falava, em vez dele falar kitchen Ele falava chicken Ele trabalhava na cozinha Ele era cozinheiro Aí ele falava I'm going to chicken E aí o cara ficou zoando ele Aí os brasileiros Deu um monte de review negativa No restaurante do cara Brasil Meu Deus Só brasileiro pode zoar brasileiro, Helena Como você tá muito fora Muitos anos do Brasil Filho, eu já vou te avisando Se um gringo zoou o brasileiro Ele tá lascado Agora é como se você é brasileiro Pode zoar também Não é? Eu tô achando que o meu não tá magrela o suficiente Você acha que o meu tá meio gordo? Não Não Porque esse personagem tem que ser bem enxurriado, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Realmente eu contei o dente certo aquela hora Olha isso Eu não tô gostando do corpo do meu Eu achei que tá muito gordo Ele é mais magro que isso Você achou difícil desenhar ele? É mais a primeira É, o bom é que agora a gente já fez algumas vezes, né? É Só que o cabelo eu acho que vou deixar pra fazer com a caneta O meu, você vai fazer o teu inteiro já? O teu cabelo, filha? Ah, só o formato É porque eu acho que vou fazer com a caneta pra não sujar toda a folha Esse vídeo aqui, ele é daquele ditado De a pressa inimiga da perfeição, literalmente Não tem como você fazer uma coisa perfeita correndo Ó, filha, se a gente tivesse dez minutos que nem a gente tava fazendo outra vez Já ia ter acabado o tempo Nossa senhora E a gente ainda tá no rascunho Ó, como já tá melhor as nossas rascunhas Nossa, muito melhor E olha que engraçado O meu e o da Helena é o mesmo desenho Mas olha como cada uma faz de um jeito Muito curioso Tá, eu vou pintar Porque senão não vai dar tempo Ih, que quanto mais tempo a gente tem Mais tempo que é, né? Também tem essa Só que eu vou ser ousada, Helena Eu não vou contornar esse desenho Você vai contornar o seu? Ah, sim Eu não vou E eu digo mais, gente Eu acho que se a gente tivesse uma hora Ia ser melhor ainda Nossa, muito Porque com uma hora a gente ainda ia poder colocar detalhe, textura Coisa que com meia hora não dá pra fazer, né filha? Eu vou ficar assim O quê? Caralho, apagador A borracha? Tem que limpar tipo de borracha A gente devia ter posto logo Era uma hora, Helena Nossa Ou a gente rouba no desafio E bota mais meia hora no final Brincadeira Se os telespectadores vão ficar bravos com a gente Tá saindo, pessoal Você vai pintar o seu? Sim Ah, não acho que eu vou cortar lá não Não também? Não É porque como é um desenho 3D Uma animação 3D Eu acho que fica legal Sem ter o contorno, né filha? Hum Nossa Caralho Tem um monte de caneta seca, né? Tem esse problema também Ah não, marrom claro só Esses personagens que são assim mais simples, pessoal Eles não são fáceis de fazer não, viu? Que às vezes fala Nossa, é simples Porque qualquer coisinha que você é Ele fica completamente diferente do original É É igual a Turma da Mônica Pra você criar uns personagens desses Você tem que manjar Não é não, filha? Nossa, sim Porque às vezes a pessoa fala Ah, só quem desenha realismo desenha bem e tal Não, gente Isso aqui é anos de estudo Você criar um personagem esquisito Ficar harmonioso Tem que, é até mais difícil às vezes do que um realismo, pessoal Na minha humilde opinião Como eu já fiz dos dois Porque o realismo você pode, né? Usar uma referência ali Não vai muito da criação também Não desmerecendo Porque eu acho super legal também A arte do realismo Mas esses, assim, são muito difíceis Fora que tem que ter carisma também, né? Fazer um bicho, assim, feinho Porque esse aqui já é feinho Mas ele tem o carisma dele, né? Falta dois minutos Já? É Meu Deus Eu acho que ainda não foi o suficiente Meia hora pra gente fazer isso aqui O que você acha, filha? Não Tipo, pra ficar mais caprichadão E ia precisar de mais tempo Tem a linha aqui, ó Nossa, falta daqui a pouco dez minutos, Helena Não acredito Me empresta esse verde Aqui Você usou pra pintar o olho? Não sei Eu esqueci da sobrancelha dele completamente Será que vai dar tempo pra gente terminar? Nossa Não sei Tô começando a desconfiar já Eu também Uéu Gato Me erra, gato Vai atrapalhar meu desenho, não A Helena tá suando, gente Não, tô Faltam sete minutos, Helena Tá Oh my god, Helena Filha, vamos entrar nos cinco minutos finais Você acredita? Sim Eu vou usar lápis de cor Se quiser, vou pegar aqui Eu vou colocar alguns detalhes aqui Porque pra eu não usar lápis de cor, gente Eu precisaria de mais tempo Pra fazer os contrastes de sombra Bonitinho E não vai rolar, minha gente Então Vamos com a ajudinha do lápis de cor Eu acho que vai dar um acabamentinho mais legal aqui Com o tempo que eu ainda tenho É Quer usar, filha? Bota mais de si E abri Não É, falta cinco Ainda dá pra gente pôr uns detalhes Eu quero cinco Pega aqui, ó Dá pra pôr uns detalhes da hora, eu acho Quatro minutos, Helena Oh, não Filha, três minutos, filha Filha, três minutos, filha Nosso Filha 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 Filha, falta um minuto Você acredita? Sim Posso muito rápido eu, hein Um minuto Ah, não Menos de um minuto Dez Falta pouco, Elina Acabou? Sim Não Tá, parou? Acabou? Acabou Vamos analisar os desenhos Ó, eu acho que a gente mandou muito bem, Elina Toca aí, filha Fiquei no vácuo Aí, agora sim Pessoal, com meia hora A gente conseguiu fazer desenhos muito legais Pra gente conseguir ter um resultado ainda melhor Eu acho que a gente precisaria de mais do que meia hora Por exemplo, eu acho que eu poderia ter colocado Mais detalhe no sapato Mais profundidade no cabelo Só que pra meia hora Pra um desenho que é 3D Que a gente praticamente usou linha só no final Pra dar uma profundidade maior Eu acho que ficou muito legal O seu, o que você queria ter feito a mais aí, filha? Pra melhorar, você acha? A calça A calça Ó, gente, mas ficaram excelentes Vai, não vem mentir aqui não Tá? Então assim, 30 minutos Vamos ver os outros O de 30 segundos Isso daqui é o seu ou o meu? Eu nem sei o meu É o da Elina Se não é uma arte abstrata, basicamente O meu de 30 segundos O da Elina De 3 minutos E o meu De 3 minutos Agora aquele pequenininho De 10 minutos Máscara de pepino Da Elina 1 minuto da Elina E 10 segundos da Elina 10 segundos do meu 10 minutos do meu E 1 minuto do meu Eu acho que a gente não deveria ter usado Essas folhas aqui Foi uma porcaria Mas a gente tentou, né, pessoal? Olha, de todos os desenhos Os que mais prestaram Foram os que a gente teve mais tempo Pra fazer, obviamente É Se você fosse falar Qual que você gostou De todos que você fez? Esse e você, filha? Eu também E é isso, gente Eu gostei demais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês quiserem ver a gente reagindo Eu e a Elina As animações que vão ter esse ano Os filmes que tem a ver com desenho Com arte Deixa aí React React React, sei lá Com o sujeito que você quiser escrever Escreve aí, tá? Não precisa escrever certinho, não Vou deixar de sugestão aqui Pra vocês também O vídeo que eu desenhei Com os materiais Que eu achei na garagem De quando a Elina era criança Vai estar aqui No cantinho Clica e vai assistir Que é um vídeo novo E tá bem legal Beleza, pessoal? Um beijo E não esquece de falar Qual que vocês gostaram mais Vamos Tchau 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 Tchau